Olá pessoas, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Por aqui tudo tranquilo na paz de Jesus Voltamos para mais um Contando Sua História, quem não me conhece? Oi, prazer, tudo bem? Eu sou Nadia Araújo E o quadro Contando Sua História é um quadro aqui onde as meninas me mandam e-mails contando seus causos com os boi magia das Arábeas Ou os boi magia que não são das Arábeas também, mas enfim Quem quiser participar, manda um e-mail pra mim, antes de mandar um e-mail, dá uma olhada nesse vídeo que tá passando por aqui Pra ver como é que é as regrinhas aqui do quadro, e sem mais demoras, vamos para mais uma história A nossa Maria, ela me diz o seguinte Boa noite, boa noite Maria, logo no início é um prazer, siga o seu canal maravilhoso, bom demais Muito obrigada Maria pelo apoio, deixa eu contar a minha história, vamos lá Uma história com o meu árabe, encontrei ele em um aplicativo chamado Tal Você tem 30 segundos para falar com a pessoa, então falei com vários rapazes pelo mundo Até que encontrei ele, falei um inglês bosta e ele fala bem Eu só fiz rio o tempo inteiro, ele falando comigo Passei pra frente, mas ele continuou insistindo em falar comigo Fui lá e dei uma chance O aplicativo tem tradutor automático Safada que sou, não nego, pensei que ia rolar umas coisinhas Mas não, ele foi super respeitoso Ficamos só conversando Ele de primeira já disse que me queria, que queria casar Então procurei vários vídeos no Youtube para não cair em furada Foi quando achei o seu canal, melhor de todos Fiquei atenta às ciladas, mas estamos conversando Já me dei como namorada dele Mas sei que lá não existe isso Então, ele me chama de esposa Fiquei com a pulga atrás da orelha Ele me vê sempre que pode Já disse que quer vir ao Brasil Comecei a perguntar o porquê a ele Pensando que ia vir inventar histórias Mas não Ele me contou e me mostrou que sua família era boa Mas onde eles moram O boy mora no Iraque Iraque Eu vou repetir, Iraque Onde eles moram foi atacado por terroristas Iraque, né? Ele perdeu uma vida boa Família, bens, literalmente tudo Só lhe sobrou um irmão de muitos Sua mãe e seu pai Me disse detalhes de como viveu sua vida depois disso Que ele já foi até para a Turquia E como se ele tivesse morrido Tem horas que ele chora E vem até mim No desespero Que ele disse que ainda bem Que ele tinha me conhecido Porque teria uma pessoa ao seu lado Para dividir isso Pensei eu Já já ele me pede dinheiro Me pede presente Fui dando corda Comecei a perguntar sobre trabalho Para ver se ele fugia Mas não Muito pelo contrário Ele trabalha para sobreviver Repetindo Ele trabalha para sobreviver Agora consegui um emprego extra Para juntar dinheiro De passagens E também para sustentar Para nos Ele e ela Aqui no Brasil O máximo que puder Até conseguir emprego Sempre faz videoconferência Não trabalha Já me mostrou seus trabalhos feitos Se mostra bem trabalhador Às vezes me parece todo sujo Mas ele tem que me ver todos os dias Ele trabalha fazendo decoração com piso Fachadas de casas Prédios E até internos Tudo com piso Quando falo que aqui no Brasil É ruim de emprego Ele diz que nem que ele trabalhe 24 horas Ele vai conseguir sua sonhada família comigo Fala turco Curdo Inglês Disse que não queria que eu trabalhasse Pois ele era o provedor Então eu disse Que Eu disse Que quando ele conseguir prover Aqui no Brasil Durante alguns meses Eu deixaria meu emprego Até lá ele teria que me provar Veja que ele não é tão tradicional Mas tem firme sua cultura Resolvi mostrar minha realidade como teste Mostrei que eu era pobre Que tinha duas filhas Que mal tinha dinheiro para me sustentar Que ele morava Que morava numa casa de aluguel Pensando que ele não ia gostar Ele me disse que ia trabalhar Para mudar minha realidade Por fim ele queria vir Mas achou melhor Eu ir até lá Disse que me mandava dinheiro E para garantir Passagem de ida e volta Passagem de Me perdi aqui Passagem de volta E hotel Mandou eu escolher o lugar Onde íamos ficar E nos casar Ainda não estou certa Que se vou Mas quero muito conhecer Dubai Ele disse que ia me mostrar a cidade Mas com cuidado Devido as tradições árabes Eu vou fazer uma cirurgia na coluna Já falei para ele Ele disse que nem vai trabalhar um dia Ia ficar rezando por mim E agora quer me mandar dinheiro Ele disse que não tem muito Mas está poupando este mês Para me mandar dinheiro E agora? Eu não faço ideia do que fazer Aceitar ou não? Como fazer para receber Será uma ofensa eu pegar Ou será uma ofensa eu não pegar Amiga Me socorre Pelo amor de Deus Mulher Me ajuda Pelo amor de Deus Deu até calor aqui Minha gente Vamos lá Eu vou falar Vou falar Primeira Tu começou lá A manter contato com o boy Tá? Tu mesmo falas aqui Tu mesmo fala Palavras tuas Deixa eu ver aqui Cadê meu Deus? É... Cadê tuas palavras? Achei Tu mesmo colocou aqui Safada Que sou Não nego Pensei que ia rolar Umas coisinhas Deixa eu falar Sobre isso aqui Minha gente Meninas Meninas Vocês precisam Se valorizar Homem nenhum Vai querer nada sério Com a mulher Que não se valoriza Seja um homem bom O homem pode ser Melhor carado É possível O homem pode ter As melhores intenções E o homem pode ser Um safado Um golpista Homem Homem Tá? Foi homem Ele não vai querer Nada sério Com a mulher Que não se valoriza Se aqui no Brasil Né? Na nossa cultura Que tá tão Banda voou Os homens Tem Os homens são Seletivo Com as mulheres Que eles querem Tu imagina Em uma cultura árabe Onde A mulher Meu Deus do céu Tem que passar Por um É quase uma seleção De emprego Pra poder ser aceita Por um homem Então minha gente Meninas Vocês ficam aqui Sabe? Bancando as liberais Isso não rola Fia Não rola O cara vai te dar atenção? Sim Porque ele quer se divertir Principalmente Esses caras aí Desse mundo árabe Que ele não tem Tanta liberdade Com as mulheres Dos países dele Então ele pega Essas meninas Muito Sabe? Que é muito liberal Fazer acontece Depois joga pra lá Porque ele olha pra ti E te vê como um lixo É chato dizer isso? Sim Mas essa é a realidade Ele vê Ele te vê como um lixo Ele não vai te valorizar De jeito nenhum Então meninas Me ajudem Se valorizem Tá? Se valorizem Que é melhor É melhor Pra vida de vocês Me ajudem Segunda coisa Fia O cara O cara mora Lá em Badá No Iraque Ó fia Tu se deu trabalho De tu pesquisar Como é que é a realidade No Iraque Ó minha fia É Fia lá é guerra Fia É guerra Há um tempo atrás Em... Acho que lá Eu nem conhecia O egípcio Com quem eu me casei Eu mantinha contato Com o egípcio Lá do Cairo Super gente boa Não fazia parte Desses grupos aí Desses cabra safado Que só quer casamento Eu tinha amizade mesmo Com ele E esse camarada Ele era engenheiro mecânico E na época Lá pra 2006 Por aí Ele trabalhava Lá Exatamente em Badá Eu montei um contato Regular com ele E não era Contato amoroso Tá? Deixando bem claro Ele era um amigo De verdade E... Minha gente Eu lembro que Por várias Várias vezes Eu tava lá Conversando com ele E eu escutava Estrondos E eu ficava Não, o que foi isso? Não É bomba Ele tinha que correr Já Lá naquela época Houve Houve situações Que ele Ficou sumido Porque era Bombardeio pra lá Bombardeio pra cá Perdi o contato E assim É guerra Fiar Ir lá Que não é brincadeira não Essa é a realidade Que o cara tá E o próprio cara Que falou Que lá onde ele mora Foi atacado E ele perdeu tudo Tá? Que pena Que ele vive Num sofrimento Mas tu não Tens que viver Num sofrimento Porque o cara vive Pô minha gente Pelo amor de Deus Aí tá bom Aí tu fala Que o cara Foi pra Turquia Certo? Eu não sei de nada Da Turquia Mas Trocou um canal aí Chamado Sobrevivendo na Turquia Que a menina Lá desse canal Mora Mora na Turquia Há 20 anos E ela fala Cada coisa Do mundo turco Que tu fica De cabelo em pé Dá uma olhadinha lá Tu vai ver a realidade Da situação Outra coisa Tu falou aqui Que o cara Tá trabalhando E ele trabalha Pra sobreviver Trabalha Pra sobreviver Tá? Como é que o cara Que trabalha Pra sobreviver Ele vai ter Dinheiro Pra mandar A tua passagem E ir de volta Mandar hotel E tu ainda Queres ir pra Dubai Ô fio Tu tá com juiz Aonde moleque Pelo amor de Deus Fio Tu tem noção Do que é Dubai Fio Qual o custo De vida em Dubai Aí tu quer fazer Turismo em Dubai Com um cara Que Eu não entendi direito Se ele tá Ainda no Iraque Se ele tá na Turquia Se ele tá Eu não sei onde ele tá Mas enfim O cara é um refugiado De guerra Que tá trabalhando Para sobreviver Aí tu tá acreditando Que ele vai mandar A tua passagem Pra passagem Ir de volta Com o hotel E tu vai fazer Um turismozinho Dubai Tu tá com juiz Aonde mulher Pelo amor de Deus Isso não existe Aí o cara Trabalha para sobreviver Mas aí É A ideia De trazê-lo Pra cá Pro Brasil E ele vai juntar Dinheiro Pra viver aqui Até aqui Arruma um emprego Se vir Fia O custo de vida No Brasil Vem até Para os brasileiros Calcula para um estrangeiro Que vai chegar aqui Sem saber A língua da gente Sem saber de nada Daqui que ele consiga Um emprego Um emprego bom Que depois se virar Né Já tem acabado As As reservas dele E aí Outra coisa Mulher Tu Tu mesma Disse aqui Que tu mora de aluguel Tu tem duas filhas Aí tu já tem que lidar Com Sustentar duas filhas Eu não sei a idade Das filhas Mas Tu Tu tem uma cara Muito nova aqui Então Eu acredito Que tuas filhas São São pequenas Aí tu ainda vai Se envolver Com camarada Refugiado de guerra Que tá trabalhando Pra sobreviver Ô menina Tu tá com juízo aonde Mulher Pelo amor de Deus Tá Tudo bem Que depois aqui Aí tu fala Que Né Tu tá se saindo Que tu não vai trazer ele pra cá E tarará Tarará E tal Mas Sei lá Não sei Não sei se De repente A tua razão Vai continuar te guiando Ou se daqui a pouco Vai dar louco em tu E tu vai Pegar o beco Pra Pra baguidar também E quando eu Ouvi Tu vai tá Mandando um e-mail De baguidar Procurando saber Como é que tu faz Pra sair de lá Menina Pelo amor de Jesus Cristo Sai dessa Quer se relacionar Com alguém Quer procurar Alguém legal Procura Mas procura Alguém estruturado Não vai Não vai Catar assunto Com esse pessoal Lá Lá no meio da guerra O cara aqui Não tem condição nenhuma O cara mal se sustenta Como é que ele vai Te sustentar Minha gente Não é aquilo que eu Seja preconceituosa Sabe Não é que eu não Gosto de pobre Como já Já falaram aqui Mas A gente A gente Precisa ser realista Eu não tenho que sofrer Porque o outro Tá sofrendo Não Se eu puder Ajudar o próximo A sair do sofrimento Tudo bem A gente ajuda Mas eu não tenho Que ir lá Pra dentro do sofrimento Com ele não Ô meu Deus do céu Aí fica essas meninas aqui Catando em casamento Com os caras Minha gente Pelo amor de Deus Tenham mais amor A vocês mesmas Antes de amarem Esses caras da internet Se amem Se valorizem E deixem de estar Se expondo Essas coisas aqui Então mas Não tem o caso Que tu tem filhas Aqui Vai dar Dá atenção A tuas filhas Se preocupa Com o futuro Da tuas filhas E Sabe Não vai Não vai Não vai não Isso aí Sabe Isso aí vai dar Vai dar errado Que bom que tu fala aqui Que faz tempo Que tu não tá falando com ele Parará 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 Mas assim O que eu peço a Deus É que tu permaneça nisso Tu permaneça Sem falar com ele Tal Mas Se mete nisso Não Não vai com essas coisas Não Isso é furada Não dá certo Procura uma pessoa Que pelo menos Tenha uma vida estruturada Tá Que é mais futura Bom É isso minha gente É isso É isso Muito obrigada A quem me acompanhou Até o final Meninas Pelo amor de Deus Juízo Tchau Até a próxima